Detalhando como essa salada, o hortifruti, os legumes e verduras também estão mais caros. No mês passado, o tomate era vendido por 6,99 o quilo. Hoje, em promoção, está por 9,98. A explicação da alta está no clima. A colheita foi prejudicada pela onda de frio. Teve uma frente fria que não é muito comum, chegar até Goiás, que foi o que chegou dessa vez. Então, quando o produto não maturava aqui pelo frio, em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, os produtores traziam de Goiânia. Então, dessa vez, o frio de 15 graus chegou lá e o tomate acabou não madurando. Já para o consumidor final, não tem jeito e nem mesmo negociação. O preço é esse aqui mesmo, que está na gôndola. E aí precisa adotar algumas estratégias para economizar e baixar um pouquinho a lista de mercado. Uma delas é escolher os dias de promoção. A Giane está preocupada com a oscilação. Num dia está um valor, no outro já é diferente. Antes a gente tinha um pacote de tomate, agora é meia dúzia que você pode levar. Você come bem menos do que você comia. Teve gente que olhou o preço e ficou na dúvida. A gente tem que sempre procurar o mais barato, né? Não é fácil, aposentado é difícil, né? Vai remando, né? Como dá, né?